Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Minha música, minha voz, meu canto Num instante me distanto, em outro é só calar. Calar e ouvir, calar e contemplar. Apresso o caminho, navego, não perco o tempo, procuro o tempo, sempre mais querendo achar. Perdida no meu tempo, chamou-me o vento e se pôs a cantar. Cantou muito, cantou tanto, que ao embalo de seu encanto passei eu a também cantar. Canta tudo, canta minha alma, canta, dança, chora. Agora, lavada, descansa de seu anseio por arte a encontrar. Aplausos 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 Obrigado.